Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. E a notícia é muito chocante, pois a atriz Elizabeth Savala, que é uma veterana atriz de muito sucesso, recentemente, em uma entrevista, onde ela concedeu para o podcast Novela das Nove, que é exibido no Gobo Play. Ela contou sobre um acidente em uma gravação da novela Pai Herói, que foi ao ar em 1979, e ela falou que sofreu um acidente ao gravar uma cena bastante arriscada, onde não tinha dublê. Abre aspas, eu tinha que fazer uma cena em que me afogava e o Blota, Gonzaga Blota, que é o diretor, me colocou para nadar em um rio caudaloso. Tinha chovido pra caramba, o rio estava cheio de terra. Ele disse, segura aqui, você pega a corda, bota no dedo e vai. E segundo ela, nada saiu como ela esperava, pois a corda se soltou e ela ficou solta dentro do rio. Segundo ela, ele se jogou para ajudar na água, e ela acabou relaxando e se segurou nele, e entregou tudo nas mãos de Deus, apesar de ela ter levado um grande susto. Hoje em dia, ela dá risada dessa situação. Pois é gente, essa foi a notícia sobre a atriz, Elizabeth Savala. Se você gosta da atriz, deixe uma nota de 0 a 10 para ela nos comentários. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo e até logo!